e já está já está tive que deixar isto para trás pessoal e este direto olá gente olá gente vocês estão aí estou a fazer isto para ser o mais rápido possível e saímos ao contrário olá gente já estou de volta isto meu deus do céu tive que fazer aqui uma droga de droga como o outro diz a imagem de partilha este direto pessoal é para falar quem tem problemas de depressão dores e esquecimentos é um tratamento rápido que tenha nas suas casas que podem de querer bem e rapidamente esse produto portanto podem divulgar com os vossos amigos e amigas que eu vou fazer o porto o direto rápido vou por aqui indicação agora aqui para baixo do que vai ser tratado para vocês verem para que seja mais fácil a pessoa saber do que é que eu estou a tratar este direto pessoal é também hoje para o o youtube seja muito bem vindo meus amigas e minhas amigas do canal do youtube eu estou aqui hoje para falar sobre tratamento de depressão e também sobre esquecimento pessoas que têm esquecimento para falar de tratamentos naturais você que não conhece você no youtube seja muito bem vindo ao meu canal falando de saúde fátima guerreiro eu sou fátima guerreiro sou estudante de medicina trabalho com produtos naturais à base de plantas o qual eu chamo a medicina de deus estou aqui para falar tudo aquilo que eu aprendo com os médicos para que o senhor e o senhor se tratem e vivam muito mais tempo saudáveis e felizes meus amores e também estou aqui no facebook para fazer o mesmo divulgar para pessoas amigas e não amigas que queiram ser mais saudáveis e se tratar com coisas naturais pessoal que estão vendo divulgam o este direto porque é muito bom gente é muito bom e você vai se beneficiar muito bem com estes produtos que eu vou aqui dizer você que tem esse problema de cabeça tem esse problema atenção tem problema de esquecimento pode estar aqui ligada comigo porque eu vou vos dar uns tratamentos fantásticos para se tratarem é este é um direto surpresa não informei ninguém nem avisei mas estou aqui com todo gosto para vos ajudar naquilo que estiver ao meu alcance pessoal vamos embora as dicas que eu tenho aqui esteja quem estiver eu vou já falar das dicas porque se não quem entrar depois não tiver aí para ouvir ouve depois depois então portanto eu vou falar hoje do vinagre de sidra pessoal vinagre de sidra para tratar o problema da depressão problema de dores problema de esquecimento e muitas coisas mais portanto o vinagre de sidra vou lhe dar aqui os benefícios de dizer lhe informar sobre os benefícios do vinagre de sidra para que a senhora e o senhor saibam e tenham esse conhecimento e vejam como é bonéfico as coisas que nós muitas das vezes temos na nossa casa podendo acender um bom tratamento para o problema de saúde que nós enfrentamos e se ver livre rapidamente dele também e viver muito mais saudável o vinagre de maçã pessoal ele pode ser usado como complemento de dietas ou emagrecimento e diabetes e varia e variadas dificuldades as propriedades permite que a comida seja observida da melhor maneira quando para ajudar a reduzir o colostróleo e a glicose no sangue o vinagre de sidra também trata do do açúcar no sangue sim e também dos triglicérides e colostróleo você que tem esse problema do colostróleo alto e o vinagre de sidra ajuda a combater isso também segundo segundo até o máximo como é que quer dizer pode ser ingerido em cápsulas há cápsulas de vinagre de sidra eu por acaso ainda não vi mas tem pronto o médico tá aqui a falar que há cápsulas do vinagre de sidra e tomar uma antes de cada refeição é muito bom para o tratar esse problema de saúde que vocês estejam enfrentando tanto da glicemia alta como o colostróleo como os triglicérides e também a dores no corpo este produto contém uma série de nutrientes com vitaminas potássios ácidos essenciais enzimas e pacotinas e e celulose segundos nutricionista altos nutricionistas eles falam aqueles que são nutricionistas de médicos foram formados por médicos e os nutrólogos falam o que é o quanto é benefício benéfico o vinagre de sidra e as coisas naturais estes são os benefícios do vinagre de sidra pessoal aquele vinagre da maçã e depois no final pessoal eu vou dar uma dica vou dar uma receita como você vai fazer para tratar de esquecimento problema esquecimento para tratar de nervosismo você que é uma pessoa muito estressada que tem muito stress anda muito enervada vai se tratar com este tratamento que eu vou lhes indicar um xarope fantástico que você vai fazer na sua casa com plantas simples não estou aqui hoje também para vender nada dos meus produtos estou aqui para vos dar a conhecer o tratamento para tratar da sua glicose para tratar para tratar dos triglicéridos e também da tensão e etc e depois vamos dizer que é para vocês irem compreendendo o que é que o benefício destes produtos e também para que serve tanta gente que manda estou com depressão estou a ponto de acabar com a minha vida me ajude fale lá diga-me coisas naturais para tratar de depressão o que é que eu faço e eu estou aqui para ajudar pessoal para falar sobre isso para que você se cuide se trate e seja muito feliz e saudável pessoal do youtube eu não estou esquecido de dizer de vocês porque este direto é também para vocês meus amores não é um direto que eu filmei direto para o youtube mas estou a fazer o direto no facebook e depois vou postar este direto no youtube para vocês verem se também se cuidarem porque eu não vou me esqueço de vocês meus amores portanto vamos ao resto das dicas melhor melhora a digestão o vinagre de sidra da maçã melhora a digestão e aumenta a secretação de enzimas relacionadas com a digestão de gorduras melhorando a absorção dos nutrientes ele combate o crescimento da pele rica vitamina a porque ele é rica vitamina a tem efeitos muito positivos para a hidratação da pele e das mucosas do corpo especialmente para os olhos previne inflamações contém ácido acético responsável para combater a prisão de ventre e elimina as bactérias que geram gases estomacais tanta gente que me diz fátima estou com gases como é que eu faço para deixar dar o pum então está aqui mais uma dica que é os benefícios eu vou eu vou ensinar a fazer este xarope mas é para se tratarem de várias coisas pessoal de vários problemas de saúde e outro o outro tratamento outra outra planta que eu vou vos aqui dizer é uma planta sensacional que as pessoas pouco sabem tem ajudado muita gente a regular a glicemia a glicemia sim e os atenção e muitas outras coisas mais que vocês ouvirem vocês depois vão compreender e vão ver como é que é minha querida amiga você que está mandando mensagens eu não estou conseguindo ler agora porque a letra do telemóvel é muito pequenina mas assim que eu leia e se tiver alguma resposta a dar eu vou vos responder minhas queridas amigas eu vou responder e vou tirar as vossas dúvidas caso tenham algumas dúvidas e estou aqui para ajudar você minha querida amiga canal do YouTube não está esquecida sei que estou aqui para vocês também portanto ela ele também é diurético é rico em potássio pode ter efeito diurético no organismo e é capaz de alcalinizar o sangue ele ele brinda a saciedade da que também a saciedade ele até água com vinagre maçã durante as refeições traz saciedade mais rápida e depois vou explicar isso reduz o colesterol como estava a dizer ajuda a eliminar o excesso de colesterol e triglicéridos portanto minhas queridas amigas vocês estão a sair empatorrando de comprimidos para baixar os triglicéridos e o colesterol vocês têm aqui a solução para esse problema então ele também controla a glicose como estava a falar é recomendado para diabéticos devido às suas propriedades depurativas no sangue para diminuir em 25% da porcentagem do açúcar no sangue pessoal eu tenho que vos alertar aqui sobre isto porque nós temos que ser responsáveis por aquilo que falamos e aquilo que dizemos logicamente isto é muito bom para baixar o açúcar no sangue mas você que está tomando insulina está tomando insulina há outros tratamentos para baixar o açúcar você não deve fazer esse tratamento minha querida porque senão pode dar hiperglicemia agora se você não tomar isso e tomar isto certamente pode tomar à vontade porque vai ter muitos resultados fantásticos e surpresas fantásticas na sua saúde o dia-a-dia que vir a correr deixa ver se eu consigo é pá mas eu não consigo está falando em cápsula eu não consigo ver querida deixa-me ver se eu consigo ver aqui no facebook aqui pelo pela página o que você me pergunta minha querida o que é que eu vou o que é que você vai fazer isso sobre os calores está bem por acaso também há dicas fantásticas e salvo erro a outra planta que eu vou falar ela também trata disso todas as perguntas que vocês me fizerem meus amores eu respondo depois se nem depois vou travando direto e vai ficar muito prolongado e você já sabe que há pessoas que não gostam de falar dos vídeos dos diretos muito grandes mas eu vou responder sempre a todas as perguntas que vocês fizerem aqui eu respondo de boa vontade divulguem estes estes direitos por vossos amigos e amigas vamos ajudar quem precisa quem está doente porque estes problemas de saúde que eu aqui referi há muita gente com eles infelizmente muita gente sempre paturando de comprometidos para baixar o colostróleo os triglicéridos para baixar a atenção para tratar de diabetes coisas que são terríveis para a saúde portanto você minha querida amiga tem aqui a solução pessoas que estão a fazer a medicação dada pelo médico não fazer nada disto sem falar com um médico e deixar logicamente que o ser médico não vai concordar pode haver pode ser que seja um médico muito bom e que eu concordo com isso não é verdade mas é muito complicado se for um nutrólogo eu vai a um nutrólogo ele vai certamente concordar com estes tratamentos que eu estou aqui a falar em vez de estar a tomar químicos portanto meus amores vamos ao outro a outra planta que eu estava falando que isto é vai ser um tratamento para vocês tratarem de depressão volta a repetir da depressão do 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 esquecimento cabeça esquecida muito muito esquecida cabeça muito esquecida não consegue dormir não consegue dormir está muito tempo se a pensar sem stressada não consegue dormir isto também é para tratar pessoas que têm problemas de tensão alta também é para tratar pessoas que têm problemas de glicémia alta também é para tratar mas é aquilo que eu estou aqui a dizer pessoas que estão tomando medicações principalmente para diabetes não devem fazer este tratamento sem falar com médico dizer ao médico vai parar com a medicação e vai fazer este tratamento antes disso não faça porque se você tem diabetes e vai fazer este tratamento automata com a tomar essa medicação você pode vir a ter hipoglicemia e isso é muito mau gente portanto pessoal vamos ser adultos vamos ser responsáveis por aquilo que nós estamos a fazer e aquilo que vocês pensam em fazer da vossa vida portanto meus amores vou dar aqui a outra planta as indicações da outra planta e a planta que eu tenho aqui para vocês fazer o tal xarope que eu estou a falar para tratar desses problemas todos é o alecrim o alecrim é melhor ele é um é um tratamento para tratar de problemas de humor que é os tais stress tais nervosismo problemas de gasto de gripes e resfriados ele também ele evita a pessoa de estar resfriar de apanhar gripes e agora com este problema que há aí do vírus meu Deus do céu isto é um ótimo tratamento para eliminar essas coisas e também para baixar a glicemia estou sempre falando que é para vocês não se esquecer a gente para vocês não se esquecer portanto eu no final eu vou dizer como é que fazem o xarope e depois o tratamento para vocês tratarem pessoas estão com muito nervoso estão cheio de nervos pensam em suicídio isso como já como pessoas falam para mim e então você tem que ver a melhor maneira de se tratar ora surgiu surgido na região montanhosa montanhosa montarrana ok o alecrim é uma das ervas que mais que mais entrega benefícios para a saúde uma das suas funções mais conhecidas é melhor o humor o sistema nervoso ele tranquiliza a pessoa ele acaba com o sistema nervoso a pessoa que anda muito nervosa muito agitada ele vai beneficiar a pessoa se você toma calmantes para os nervos minha querida amiga tome este acalmante este acalmante de certeza que vai fazer melhor sem contra indicações do que esses acalmantes que você está tomando que só lhe prejudicam e se possa falar livremente dos acalmantes porque outro dia deu na televisão que os comprimidos que matam mais são aqueles que é para dormir para acalmantes e também para tensão foi isso que falaram na tv ou sim na tv e também vi na internet isso lá falado e os médicos também falam isso que isso são vocês se lerem a bula dos comprimidos vocês vão ver que realmente é verdade as contra indicações que vocês têm portanto a favorecer a produção de neurotransmissores ligados ao bem estar mas sua utilidade não para por aí além de ter outros além de ter outros benefícios fantásticos para combater o estresse era como estava a dizer os ingredientes também também tem a ação expectorante melhor a circulação sanguínea como a ação como a ação diurética digo para ajudar na digestão ajuda na digestão e ainda alivia cólicas mestruais portanto meus amores e quem tem cólicas mestruais pode tomar este tratamento que eu no final vou sempre repetir porque há sempre pessoas a chegar no final vou vos dizer como vocês fazem o tratamento que é ótimo portanto o alecrim melhora o humor diminui os riscos da perda de memória era o que eu estava falando para vocês já há pouco que vai fazer muito bem à memória eu não sei se vocês sabem mas pessoas se você tem alguém na família pessoal que tem problemas que o médico disse que está problemas de Alzheimer dê façam este tratamento para os vossos familiares vocês vão ver ele melhorar 80 a 90% o alecrim o alecrim e o óleo de coco é a cura do Alzheimer já dito por médicos vários médicos têm dito isso portanto pessoal se vocês tiverem familiares que tenham esse problema esquecimento muito esquecimento problema tendência de Alzheimer então dê-lhe estes tratamentos porque isto vai ser fantástico para eles minhas queridas amigas e não vai ter contra indicações ora bem não é o caso que o alecrim é chamado como a erva da alegria está relacionado de fato ao fato de ser um importante aliado para melhorar o humor e combater o stress como já disse os responsáveis por isso são os óleos essenciais óleos essenciais que auxiliam na produção dos neurotransmissores ligados ao bem-estar e o ácido carno-nóxico é um antioxidante que atua no sistema nervoso ele faz isso tudo tem esses benefícios todos gente por isso os ingredientes os ingredientes é muito indicado para casos de depressão cansaço mental como estava a dizer além de também ajudar a prevenir mal de Alzheimer era o que eu estava aqui a dizer gente antes de ver isto já estava aqui a falar sobre isso por agir diretamente no cérebro com propriedades que reduzem riscos de perda de memória portanto meus amores vocês se tem a volta repetir se tem pessoas com estes problemas esquecimento ou mesmo vocês gente está esquecido tomem isto gente faz este tratamento que vocês vão se beneficiar muito pessoal divulguem divulguem o direto pessoal vamos divulgar isto com mais pessoas pessoal do youtube não estou esquecida de vocês estou aqui falando no facebook mas lembrando de vocês meus amores não se esqueça você que não é inscrito no canal se inscrever no canal colocar o joinha e divulgar os meus vídeos por vossos amigos e amigas vamos ajudar pessoal gente que está sofrendo e que precisa de ser ajudada bastante na área da saúde portanto vamos embora gente vamos ajudar o pessoal porque nós estamos aqui para ajudar o nosso próximo e fazer o bem gente isso é que é importante ora tem a ação espeturante para combater a gripe e resfriados resfriados outra importante função do alecrim é de ajudar a aliviar a tosse por exemplo pessoas que têm muita tosse gripes problemas respiratórios mais sérios como é o caso da asma pessoas que têm asma também esse benefício se deve ao fato de ele funcionar como estimulante e ter uma ótima ação espectorante ou seja a capacidade de facilitar a eliminação impurezas e secreções que causam esses males no organismo há muita gente que não liga pessoal que ela tem tosse e tosse e tosse e não ligam não ligam não fazem nada e pensam ah isto logo passa tenham cuidado com isso gente porque a tosse é uma coisa que puxa muito a nossa garganta os nossos pulmões portanto vocês têm que tratar disso e se cuidarem gente se cuidarem ele também melhora o alecrim que eu estou a falar ele melhora a digestão e tem a ação diurética a digestão e tem a ação diurética você sabia que o alecrim também pode funcionar como diurético natural você sabia disso é isso mesmo que ele faz gente é por ajudar a aumentar a produção da urina ele pode ser um aliado a quem deseja acabar com a retenção de líquidos e por sua vez causar inchaço no corpo além disso o chá do alecrim é ótimo para fazer esse problema a erva também melhora a digestão que é o chá do alecrim se você fazer o chá ele também é ótimo pode por remover uma limpeza por remover uma limpeza das impurezas no fígado ele ajuda no fígado também pessoal o alecrim tem muitos benefícios pessoal olhem por vocês e cuidem da vossa saúde com aquilo que é natural porque não há nada melhor que a farmácia de Deus a ajuda a aliviar as dores e cólicas menstruais para as mulheres que sofrem do período menstrual com intensas cólicas uma boa dica para preparar o chá do alecrim isso porque a vida melhora a circulação sanguínea e conta com propriedades que vão fazê-la funcionar como um verdadeiro remédio para aliviar as dores também e vai destacar que além dos benefícios do período menstrual melhora a circulação do sangue e também faz com que a pressão arterial fique equilibrada com todos esses benefícios não é preciso dar motivos para passar a usar o chá do alecrim ou as ervas do alecrim de tratamento adequado para o seu problema minhas amigas portanto eu aqui já divulguei os benefícios do alecrim e os benefícios do outro que eu falei para vocês que é um vinagre de sidra para vocês se tratarem e usarem agora há uma forma de vocês fazerem o xarope meus queridos amigos uma forma de vocês fazerem o xarope para se tratar desse problema tenham uma caneta e um papel gente apontem e façam este tratamento que é fantástico como é que você vai fazer você quer comprar para fazer esse tratamento vou falar é para tratar de problemas de nervoso perca de memória memória esquecida é para tratar de dores menstruais é para tratar de dores também no corpo também trata logicamente e é para baixar baixar a tensão baixar os triglicérides descolostrol e excessivamente o resto que eu já falei não vou estar aqui a repetir outra vez de volta portanto meus amores como fazer este xarope eu vou vos dizer como vocês vão fazer vocês vão fazer o seguinte vocês vão arranjar um litro de vinagre de sidra puro procura puro você que está aqui em Portugal pode comprar no Lidl porque ele tem lá vinagre de sidra você que está no estrangeiro também há países estrangeiros na Europa que tem o Lidl também se houver o vinagre como é aqui em Portugal você encontra esse vinagre de sidra a ótimo preço e maravilhoso que é ótimo para fazer o tratamento um litro de vinagre e como faz com o alecrim o alecrim você coloca uma colher de sopa de alecrim dentro do litro de vinagre dentro do litro de vinagre e tapa depois deixa atuar durante a noite toda até o outro dia de manhã e então o que é que vai fazer um outro dia de manhã vai agarrar num copo com água colocar uma colher de sopa de vinagre de sidra e tomar esse esse xarope em jejum de quanto tempo Fátima pode tomar sempre não há problema mas se quiser tomar durante 20 ou 30 dias depois parar pode tomar e depois renovar logicamente tomar outras coisas portanto meus amores é isto que eu tenho aqui para vos facilitar a vida para que vocês vejam o quanto é benéfico os produtos da natureza que é chamada farmácia de Deus portanto não se esqueça de fazer o xarope de forma certa Fátima eu não consigo encontrar vinagre um litro de vinagre só há garrafas de mil litro então coloca meia colher de sopa de alecrim dentro da garrafa de mil litro e tapa no outro espera a noite toda no outro dia toma essa colher de sopa num copo com água não consigo encontrar vinagre puro de cidra homem do céu então compra aquele que está no supermercado que é vinagre de cidra que é baratinho mas o outro também não é caro gente o outro pelo menos o que há no Lidl é um eiro e qualquer coisa mas já sabe porque isto meus amores agora é no princípio quando começarem a descobrir as coisas mais puras mais ao fundo vocês vão ver como isto vai subir o preço porque tudo que é para beneficiar o ser humano aumenta tudo que é bom para a saúde aumenta o que é mau para a saúde está baixo é verdade gente é verdade por isso vocês cuidem de vocês olhem por vocês e sejam muito saudáveis e felizes pessoal do youtube não estou esquecida de você mas uma vez falo e dizer estudo bom para vocês pessoal vou ficar por aqui para o pessoal do youtube dizei estudo bom para vocês sim e também pode no facebook logicamente dizei estudo bom para vocês que Deus vos abençoe grandemente olhem por vocês cuidem de vocês e pensem tudo é possível não há nada que não se possa tratar não há nada melhor que a farmácia de Deus pessoal fiquem bem fiquem com Deus porque eu fui tchau tchau e pessoal do facebook também eu fui tchau tchau fiquem com Deus beijo no vosso coração também bem